Fala, rapaziada! Como vocês estão? Serão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, galera. Mano, vocês sabem que eu jogo um jogo que eu... Mano, amo esse jogo. É um jogo que eu jogo o tempo todo e trago vários vídeos aqui pro canal dele, que é o Fortnite, né? Aqui no canal tem dois jogos, por enquanto. Minecraft e Fortnite. E eu sou apaixonada por Fortnite, gosto muito desse jogo. Não sou tão boa? Não sou tão boa. Não sou tão boa assim. Galera, me carrega quando eu jogo de squad e só por isso que eu ganho? Sim, mas pelo menos tem vídeo pra vocês. E quando eu comecei a jogar Fortnite, eu conheci uma conta no Instagram que chama Fantasy Fortnite. Juro que ninguém tá me pagando pra falar isso. Só que uma conta que eu segui, tem tipo 140 mil seguidores já, tipo... É uma conta que eu segui e eu comecei a assistir os vídeos. Porque nessa conta tem vídeos de as jogadas mais épicas do Fortnite. Tem coisas que eu vejo e eu fico, meu Deus, eu quero fazer igual. Mas eu não consigo porque eu sou ruim. E aí, nesse vídeo, eu e vocês vamos reagir às jogadas mais épicas de Fortnite de todos os tempos. Então já deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. Porque tem vídeo todos os dias às 14 horas aqui no canal de games. E lá no meu canal de vlogs tem vídeo todos os dias às 18 horas. Então eu quero ver todo mundo acompanhando os dois canais. E além dos dois canais, me acompanha nas redes sociais. Tudo evitado. Twitter, Facebook e Instagram. Lá no Instagram tem fotinho nova, muita coisa legal. No Twitter, vocês podem me ajudar nas votações. Mano, tá tendo muita votação agora. Porque eu fui indicada para os meus prêmios de 2018 em duas categorias. Canal do YouTube favorito e gamer do ano. Vocês podem votar pelo Twitter usando as hashtags MPN, Bibitato, Bibitato Gamer. Ou também pelo site, o link tá aqui na descrição. Lá no Facebook eu faço live stream jogando Fortnite, Minecraft. Então me acompanha no Facebook. E eu também lá no Instagram eu posto muita coisa pra vocês. Posto meu dia a dia no Stories. Então pra vocês ficarem ligados em tudo, vocês tem que me seguir em todas as redes sociais, rapaziada. Tudo é Bibi Tatinho. Beleza? Bibi Tato. Não se esqueça do meu livro também, O Diário de Bibi, que tá disponível em todas as livrarias do Brasil. Quero ver geral comprando livro novo. É um livro muito legal que fala sobre adolescência. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Então leiam e mostram pra mãe de vocês e falam. Mãe, estou lendo um livro. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Mas vamos que vamos, rapaziada. Porque hoje é dia de ver as jogadas mais épicas do Fortnite. Então já deixa o like, se inscreve no canal. E vamos que vamos porque eu quero ver também. Tá, primeiro vídeo. Vamos ver o que esse mano fez, velho. Vamos ver. Fechou. Tá, ele tá se colocando ali a atadura, de boa. Com o amigo dele, tão jogando de dupla. Tá, a atadura pra caramba não para. Meu Deus! Eles tavam de boa. Chegou um cara. Tacou o foguete, ó lá, acabou. Ah não, foi o cara do mesmo time. Mano, foi um amigo deles. Um amigo deles matou eles. Eles tão jogando de quatro. Ai, mano. Ai, mano. Ai, meu Deus. Cara, é muito eu fazer isso, velho. Próximo vídeo. Já dá pra ver que o cara tá ali tomando alguma coisa. Já veio o cara na janela, apontou a arma pra cabeça dele. Meu Deus, deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Olha lá. O cara entrou. Ficou ali de boa. Vou pegar uma vidinha. Chegou o cara na janela e toma na cabeça. Toma na cabeça. Mano, foi horrível a cena. Tipo assim, cara. Ele devia estar tão feliz que ele tava no cantinho dele. Feliz da vida que ele tava se relando. E aí chega o cara. Pum. Foi cena de filme, cara. Foi cena de filme. Vamos pra próxima jogada. Mano, eu já vi esse vídeo. É absurdo. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi. Chama um homem. Uma missão. Nossa, olha isso, olha isso, olha isso. O cara tá caindo de paraquedas lá, né? Paraquedas, tsunami. Aí ele taca o bagulho na cabeça do outro. Matou. Agora ele taca de novo. Pum. E vai matar outro. E vai matar outro. E vou, e vou, e vou, e vou, e vou. Matou. Matou mais um. Agora você acha que acabou? Não, porque ele tacou o bagulho e vai matar outro. Olha isso, olha isso, olha isso. Meu Deus. Mano, eu fico impressionada com a capacidade desse cara de construir muito rápido, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Nossa, tomou mais um na cabeça. Mais um. Mano, ele matou quatro seguidos. Foi genial. Você merece o meu respeito, cara. Aqui foi um cara que encontrou um cara sem skin. Aí ele quis zoar, né? Porque todo mundo que não tem skin é o Steve do Minecraft. Todo mundo quer zoar. Vamos ver então o que aconteceu. Olha lá. De boa encontrou um sem skin. O que que ele... Eles não querem se matar? Não entendi. Olha lá. Tipo, pega a... A árvore, cara. É toda sua. E aí? O que aconteceu? Oxi! O cara foi lá e deu... Meu Deus! O cara fez ele de escravo. O cara falou... Ou você pega aquela madeira pra mim, ou eu te mato agora. Que errado, mano. Que erradíssimo. Só porque o cara não tem skin. Próximo. Esse daqui já dá pra ver que foi vitória. Vamos ver o que que aconteceu. Olha lá. Aí o cubão. Aí ele colocou no cubão. Ele subiu no cubão, tacou o bagulho. Meu Deus. Meu Deus. Que louco do céu. Nossa! O cubo matou o cara. Que louco, mano. Sabe por quê, rapaziada? Quando você atira no cubo. Ou sei lá. Olha lá. Ele colocou no caso essa bomba. O cubo cria tipo uma força de energia que vai dar um raio. Olha lá. Deu raio. Meu Deus que é. Meu Deus que é. Porque imagina se eu conseguisse finalizar uma partida assim. Nunca que eu ia conseguir. Nunca na minha vida. Olha, tranquilidade. O cara pensou no que ele ia fazer. Eu não penso. Eu só atiro e morro. Vamos pra mais um vídeo, rapaziada. O cara foi lá. Pulou no jump pad. Aí ele usou o kit Spider-Man. Pulou ali. Caraca, mas ele não para. Ele não para. Ele não... Mentira, não vai acertar. Ele acertou. Ele acertou o cara que tava cara de paraca. Ah, não. Não é possível, mano. Eu fico chocada com isso. Não é possível uma coisa dessa, cara. E nem mirou. Nem mirou no cara. Ah, na moral. Se isso não é cagado, eu não sei o que é, mano. Não é possível uma coisa dessa. A imagina dessa foto é... Você já sentiu que estava sendo observado? O cara tá jogando de squad, parece, né? Meu Deus. Meu Deus. Eles estão fingindo que são... Meu Deus. Mano, eles estão fingindo que eles são... Que eles são... Meu Deus. Eles... Eu não tô acreditando nisso. Eles conseguiram se fingir de estátua, velho. Aí ele começa a quebrar. Tipo, eu vou quebrar aqui. Eu preciso de material, né? Começou a quebrar tudo. Aí quebrou bem embaixo do cara. E toma, na chulapa. Foi épico, foi épico, foi épico. Vamos ver o próximo agora, galera. Você pode correr, mas você não pode se esconder. Olha lá. O cara tá com uma espingardinha na mão, beleza? Parece que ele tá correndo atrás de alguém. Não sei. Aí tá... Ah, um carro. Toma. Toma. Ele acertou. Nossa, ele acertou. Mano, ele acertou o tiro. Aí ele botou um bagulhinho pra voar. Meu Deus, ele tá conseguindo ir atrás do carro, mano. O cara vai chegar no carro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Mano. Mentira que ele conseguiu. Mano, eu fico impressionada que você tá vendo. Eu fico impressionada. Eu fico vendo isso no Instagram. Tem gente que vê vídeo de maquiagem. Tem gente que vê vídeo de tudo. Eu vejo isso. Eu fico o dia inteiro assistindo isso. Olha lá. Agora é mais uma de carrinho. Só que agora o cara tá dentro do carrinho. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele pegou madeira de boa. Aí ele tá indo ali. Tem o cara dentro do carrinho. Ele protege, né? Porque senão os caras vão matar ele. Aí ele vai lá. Entra no carrinho. O cara sai do carrinho. Ele vai pra dentro do carrinho. Meu Deus. Ele roubou. Foi um assalto ao vivo. Mano, ele roubou o carrinho na cara dura. Eu tô chocada. Acho que os caras ficaram sem entender o que aconteceu. Eu falo, deixa o carrinho pro cara. Deixa, deixa com ele, cara. Aqui é um cara que tava usando o kit Homem-Aranha. Que na verdade o kit é arma Grappler. Só que eu falo kit Homem-Aranha. Olha lá. O cara tá lá. Fez, botou o bagulho na parede. Botou o Grappler. Tacou lá pra cima em torres tortas. Olha lá. Subiu ali. Meu Deus. Mano, o que é? Como que ele fez isso? Agora tem mais. Você acha que acabou? Não. Tem mais. Tem um cara ali. Vai dar uma só uma na cabeça de Sniper. Deu. Não. Errou. Errou de novo. Agora vai de Grappler. Ah não, vai dar mais uma de Sniper. Vai dar mais uma de Sniper. Tomou na cabeça de Sniper. Não acabou ainda. É o squad inteiro. Mentira que ele vai matar o squad inteiro. Mano. Mentira. Ele matou o squad inteiro. Ai mano, eu fico triste. Eu fico triste que eu sei que eu nunca vou fazer isso na minha vida. Vamos pra mais um agora. O cara tá ali construindo e tal. Ele tá com uma... Uma arma pesada na mão. Colocou o kit Grappler. Nossa, ele caiu e conseguiu subir lá de novo, velho. Meu Deus, fizeram uma... Ah, é aquele modo lá da Kombi, né? Que tem que entrar na Kombi pra fugir. Ele ia morrer de altura. Ah, ele caiu de lado de cima. Não, ele ia morrer de altura. Olha isso. Olha lá. Ia morrer de altura. Ressuscitou. Caraca, mano. Na moral, nunca mais isso acontece. Sabe quando o celular cai no chão e você consegue salvar ele com o fone? Foi exatamente a mesma coisa que ele fez. Mano, tem muito vídeo agora desse kit de Homem-Aranha, mano. Tá todo mundo usando esse bagulho. Vamos lá. O cara vai atacar a Rocket. Olha lá. E ele pega o mentira que ele vai... Não! Não, mentira. Nossa, mano. Não é possível, mano. Ah, sério. Não, sério. Nunca que eu ia fazer. Eu posso tentar 20 vezes. Quero 20 vezes se eu tentar fazer o que eu vou morrer. Não acredito que ele conseguiu fazer isso. Não é... Não é possível, mano. Eu tô em choque. Olha isso, mano. E o cara começou a dançar ainda. Ai, ó. Mas é isso, rapaziada. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, desses vídeos. E se vocês quiserem, eu posso fazer parte 2, parte 3, parte 4 das melhores jogadas de Fortnite. Deixem muito like, se inscrevam no canal se não for inscrito. Tem vídeo todos os dias às 18 horas lá no canal de vlog. E aqui no canal de games tem vídeo todos os dias às 14 horas. Me sigam aí em todas as redes sociais. Tudo é Bibitato? Não se esqueçam do meu livro Diário de Bibitato. Isso por mim em todas as livrares do Brasil. E também botem em mim no meu super music nas duas categorias. Canal do YouTube favorito e gamer do ano. Fechou? É isso. Um beijo pra todos vocês e valeu. Tchau. 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 Tchau.